Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel e a gente está aqui no nosso quadro Desenhando para trazer para vocês novas técnicas de como aprender a desenhar. Bom, no programa de hoje a gente vai ensinar vocês a desenhar um rei. Agora, envia um e-mail para a gente, desenhando arroba novo tempo ponto com. Envie o seu desenho que a gente vai estar mostrando aqui no nosso programa. Agora, pegue um lápis, um papel e vem comigo que eu vou ensinar vocês a desenharem um rei. Vamos começar aqui pela cabeça, certo? A gente vai fazer aqui onde vai ser o pescoço. Assim. Isso, ó. Assim e assim. E aqui. Esse é o corpo, então a gente vai colocar a roupa dele depois aqui. Vou colocar aqui um detalhe aqui. Assim. E assim. O braço para trás. O outro braço. Nesse braço ele vai estar segurando o cetro dele. A gente vai fazer assim. Onde vai passar o cetro. E aqui o círculo. Depois disso, a gente vai colocar os detalhes aqui. Vamos fazer essa mão, que ela está fechada. Ela vai estar assim. Depois, a gente vai colocar os dedos. E aqui, vai ficar assim. E assim. E aqui, terminando de fechar. Esse detalhe da manga da roupa dele. Depois disso, a gente vai colocar aqui. Assim. Assim. Outra linha aqui. Outra linha aqui. A gente vai fazer aqui o cinto. Certo? E... Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Depois disso, a gente vai colocar os detalhes na cabeça. O que a gente vai fazer? A coroa. Assim. A coroa. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Assim. 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 Aqui. E... O círculo. O meio círculo. Agora, a gente vai colocar os detalhes na cabeça. Que você pode fazer do jeito que você quiser. A gente vai fazer assim. Dois olhos. Um nariz. Um olho. Ou a sobrancelha. E aqui. Assim. E aqui. Um olho. Um olho. Um. 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 Agora, a gente vai passar a caneta só nos detalhes que a gente quer. Toma. 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 Está aí o nosso rei. E aí, já voltei? Gostou da diversão de hoje? É, pode ser bagunça para muitos, mas é uma bagunça criativa E também que você pode aprender E é isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças Ensinando no meio da risada, da diversão Para que eles aprendam de uma forma bem gostosa e muito criativa, tá certo? E agora é a nossa história Aninha, fecha a torneira Que será esse recadinho tão especial Preste atenção Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Para ser feliz, faça alguém feliz Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Aninha, fecha a torneira A chuva cai Já está aí há 15 minutos Já vou mamãe Aninha, fecha a torneira Não precisa ficar com ela aberta enquanto escova os dentes Desse jeito nós vamos ficar sem água Ai, tá bom mamãe Oi vizinha, vocês têm água? Nenhuma gota As torneiras estão todas secas Aqui em casa também estamos sem água Vai ser um dia complicado Oi, papai Bom dia, filhinha É verdade que estamos sem água hoje? Sim, é verdade, Aninha Ai, papai Eu acho que eu sou a culpada por isso Por que, minha filha? Porque ontem eu tomei um banho muito longo E eu deixei a torneira aberta na hora de escovar os dentes E a mamãe disse que a gente ia ficar sem água Calma, Aninha Não é bem assim, filhinha Hoje aconteceu um problema nos canos que trazem água até a nossa casa Não foi sua culpa Sério? Uhum Ufa Ai, que bom Achei que fosse minha culpa Mas a mamãe estava certa, Aninha Se nós não fizermos a nossa parte Vamos acabar ficando sem água mesmo Vamos até meu escritório Eu quero te mostrar uma coisa Meu escritório? Que legal Eu amo ver aquele globo que o senhor tem lá Ele representa a nossa terra, né, papai? Isso mesmo E é sobre ele que nós vamos conversar Minha filha, você está vendo essa parte azul da terra? Sim, papai Eu sei que o azul é a água da terra É verdade Mas a maior parte desta água é salgada Como a água da praia? Exatamente E a água salgada não é própria para beber, cozinhar, lavar roupa, tomar banho, regar as plantas e muitas outras coisas Para fazer essas coisas nós precisamos da água doce, minha filha Que é encontrada nos rios e lagos Mas essa água está acabando E se nós não cuidarmos dela Nós vamos acabar ficando sem água Puxa, papai Eu não sabia que a gente tinha que cuidar tanto da água assim Eu amo tomar banho bem demorado Mas de hoje em diante vou zer bem rapidinho no banho E também vou fechar a torneira quando estiver escovando os dentes Oi, mamãe A água já voltou? Sim, querida Depois de um dia inteiro sem água Finalmente consertaram o cano que tinha estragado Que bom Assim eu posso molhar o canteiro de flores que o seu gervasio plantou ontem Posso ligar a mangueira? Filha, precisamos economizar água Você acha que poderíamos fazer alguma coisa para usar menos água ao molhar as plantas? Deixa eu ver Já sei, mamãe E eu posso usar o recador Assim eu gasto menos água Boa ideia Vou te ajudar a fazer isso e depois vamos tomar banho para jantar Legal Um, dois, três, já Trava o banquinho Ah, um banquinho, abelinho Ah, pronto, acabei Ufa Aninha, você já terminou o banho? Sim, mamãe Hoje, o papai conversou comigo sobre a importância de cuidarmos de nossa água. Eu entendi que quando tomo banho muito demorado, estou gastando mais do que preciso. E um dia, podemos ficar todos sem água. É verdade, filha. Que bom que entendeu isso. Você está de parabéns. Posso ajudar a lavar a louça? Claro, minha filha. Vamos deixar a torneira fechada e saboar toda a louça para depois enxaguar. Assim, vamos economizar água. Uau! Estou orgulhosa de você, Aninha. Parabéns! Se cada pessoa fizer a sua parte, a água não vai acabar. O planeta Terra precisa da minha ajuda. Economizando água, estou ajudando o meu planeta azul. Que tal você também trabalhar pelo meio ambiente? Somos responsáveis por esse planeta, galera. Deus fez esse mundo, esse planeta Terra, de uma maneira tão especial. E Ele nos colocou aqui com a responsabilidade de cuidarmos de cada coisinha que Ele fez. E a água é uma delas. Fechar a torneira é a coisa certa em todos os momentos. Abra quando for necessário. E cuide também para que ela não fique, ó, pim, pim, pingando. Tá certo? Olha, querido Jesus, te ajude a tomar consciência dessa responsabilidade que você e eu temos aqui agora. Tá certo? Galera, nós vamos nos despedindo aqui já e eu estou terminando rapidinho, sabe por quê? Porque eu quero que vocês vejam o clipe da Água, Chuva. E a gente recebe um beijo, manda beijos e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau! Água, chuva, sem ela não podemos viver Água bem limpinha pra lavar as minhas mãos Água que cai lá de cima até o chão Água, chuva Sem ela não podemos viver Água que cai pra molhar a plantação Pois sem ela não como meu feijão Água, chuva Sem ela não podemos viver Temos um terço de água no planeta Mas não podemos deixá-la acabar Água, chuva Sem ela não podemos viver Água, chuva Sem ela não podemos viver Água, chuva Sem ela não podemos viver Água, chuva